Música Olá pessoal, mais uma vez canal Brasilex Bom pessoal, hoje eu trago aqui pra vocês mais uma dica Essa cédula de 50 reais Ela era de 1994 Foram o ano que elas foram lançadas, né? Foram estampadas 1994, 1994, 2009 Mas ela tem uma diferença aqui, pessoal Que dá esse valor de 4.500 reais Já vou mostrar aqui pra vocês Como identificar essa cédula Pessoal, mas antes, quem não é inscrito no canal Já se inscreva no canal, já clica no sininho Pra que vocês não percam Atualizações de cédulas e moedas Que o canal aí Está aí fazendo este ano de 2019 Ok, pessoal? Então, vamos lá, então Bom, essa cédula aqui, pessoal, é de 50 reais A cédula que vale 4.500 Valor de catálogo, lembrando que catálogo é uma referência Essas cédulas que tem esse valor só são comercializadas Entre os colecionadores Então, pessoal, a parte, essa daqui, ó As primeiras estampas Foram de 94 1994 Depois veio Essas daqui mais novas Que é diferente, né? É em fim de da república Mas ela é diferente Ela é menor, tá vendo? Aqui tem a onça pintada E pra identificar essa cédula, pessoal É número e série Vai aqui do lado da cédula E número e nomes, né? De chancelas Que é presidente E ministro No caso, essa aqui vale 4.500 Flor de estampa Que são cédulas que nunca circulou As iniciais tem que ser A E mais o número de série E o final A Claro que não é essa minha aqui Eu não tenho essa cédula Eu só vou dar a dica pra vocês Então, vamos lá no catálogo Bom Tá aqui a cédula, né? Quem fala aqui Já só vou ler Só um verso E fingir Simbólica da república Né? E Reverso É a onça pintada A série, pessoal Que vale esse valor Pelo catálogo É essa daqui, ó Deixa eu pegar a cédula aqui Eu vou explicar aqui pra vocês Olha É essa aqui, ó A Nas iniciais, ó Aqui, ó Deixa eu Até marquer ali Aqui, ó A A 1439 A 1636 Então, essa letra A aqui Teria que estar aqui, né? Primeira A E esse é o número de série Deixa eu ver aqui Olha lá, 1439 Pra ela valer esse valor De MBC R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 2.250 Soberba E R$ 4.500 Deixa eu colocar aqui, ó R$ 4.500 Aqui, ó Flor de estampa Flor de estampa São cédulas É... Que nunca circulou Cédulas novas, né? Soberba São cédulas pouco circuladas E MBC, pessoal Se tiver Todas as cédulas Que vocês pegaram Desse tipo aqui, ó Todo mundo vai pegar Ele vê que ela é antiga Dos anos 90 Vocês olhem aqui A série Se for aqui O número de série Iniciando com a letra A E o final A E tiver esse Número de série aqui, ó Que tá marcado Com caneta Né? É essa que tá valendo aí R$ 1.200 R$ 2.250 R$ 4.500 Que é o valor aí De flor de estampa Então, dá uma olhada aí Na cédula Essas cédulas Quem compram Essas cédulas São só colecionadores Né? Com certeza Tem colecionador Que vai Comprar essa cédula aqui Pessoal Onde tem os colecionadores? Aqui na internet Tem Tem grupo de colecionadores Tudo na internet Né? Então, se vocês tiverem Essa cédula Né? Já guarda Essa cédula aí Se tiver iniciais A e A No final É essa cédula Que vale R$ 4.500 Flor de estampa No mínimo R$ 1.200 É só colecionadores Que compram Essa cédula É mais uma dica Olha lá Essa daqui é diferente Tá vendo? São as novas, né? As que tem As iniciais A e A Dos anos 90 É de R$ 50 Com esse estilo De cédula Aqui, ó Essa minha aqui Também tem o seu valor Mas não é Muito valorizada, não As primeiras Que saíram Foram A Iniciais Inicia com A E termina com A Pessoal Não é difícil entender Ok? Mais essa dica aí Pra vocês Pessoal Muito obrigado Pela visita E até os próximos vídeos Valeu